Produtos Arisco, dá gosto ter Arisco em casa, informa o que vem aí na Bandeirantes. Após receber uma fortuna na loteria, uma cozinheira muito especial resolve promover um grande banquete à francesa. Vem aí, a Festa de Babette, Oscar de melhor filme estrangeiro, dia 22 no Caltoncine. Quando todos acreditavam que estivesse morto, ele ressurge e desta vez querendo matar a própria sobrinha. Vem aí, Halloween 5, a volta de Michael Mears, dia 24, o filme do mês. Ela estava tremendo, o corpo todo dela estava tremendo. Dá gosto estar assim com Arisco. São produtos que vocês vão adorar. Por isso eu e Arisco estamos assim ó, juntinhos. Tecnos informa a seguir mais uma atração da rede Bandeirantes. Com Tecnos você dá mais valor ao seu tempo. Boa noite. Um congresso médico em Campinas revela descobertas sobre a impotência sexual. Presos se rebelam e tomam mulheres presas como reféns em São Bernardo do Campo. Não joguem os tênis velhos fora, eles têm conserto. O comércio de São Paulo fatura alto neste sábado, véspera do Dia dos Pais. Um teatro móvel na Universidade de São Paulo. E o empate de Corinthians e Palmeiras faz o alvo e verde campeão do torneio Rio-São Paulo. Tudo isso e muito mais na edição deste sábado, 7 de agosto, do Jornal de São Paulo. Noite de tensão e medo em São Bernardo do Campo. Uma tentativa de fuga de seis detentos por pouco não se transforma num confronto armado. De um lado, a polícia de choque e atiradores de elite. Do outro, os presos também armados. A tentativa de fuga na cadeia pública de São Bernardo do Campo, região do ABC em São Paulo, aconteceu às dez e meia da noite. Os presos que estavam numa cela separada do resto da cadeia, provavelmente encerraram as grades e tentaram render os carcereiros. Houve o confronto. Os policiais só conseguiram escapar da morte porque foram ajudados por PMs que estavam de guarda. Foi terrível, né? Ficar no meio de quatro prisos perigosos foi a coisa mais terrível. Isolados num corredor, os presos arrombaram um armário. Lá, encontraram várias armas. Eles queriam a presença do juiz corregedor e fizeram a primeira exigência. Às dez horas da manhã, a tropa de choque foi convocada para participar da operação. Mais de 150 homens com metralhadoras, bombas de gás e cães cercaram o prédio. Nesse momento, a tropa de choque já cercou completamente a cadeia pública de São Bernardo do Campo. Atiradores de elite, ali a gente pode ver um atirador de elite com uma metralhadora apontada para dentro da cadeia. Pouco tempo depois, a perspectiva de um acordo. As presas que estavam como reféns quase foram soltas, mas o líder da rebelião voltou atrás e as doze detentas, incluindo duas mulheres grávidas, foram recolocadas na cela. O policial militar que está comandando a operação aqui na cadeia pública de São Bernardo avisa aos presos que qualquer tipo de negociação acabou. Durante mais de duas horas, a PM tentou convencer os presos para que eles se rendessem. O próximo passo foi ir até a casa da namorada de Marcelo Martins, o preso que estaria liderando toda a rebelião, para que ela, pessoalmente, tentasse convencer o namorado para que ele se rendesse. Usa o argumento da sua filha que estão com ele, certo? E o juiz já se comprometeu a transferir, ninguém vai botar a mão nele, tá? E é a última chance. Se vocês não conseguirem nada, a troca de choque vai entrar e vai ter morte, porque ele está armado e aí não vai ter gente. A iniciativa da polícia deu certo. Meia hora depois, os seis presos estavam prontos para rendição. Depois de 11 horas de rebelião, os presos estão saindo da cadeia de São Bernardo. Eles entregaram as armas, os estiletes, a corda improvisada que seria usada na fuga. Eles não maltrataram vocês? Não, eles não maltrataram nada. Tratou a gente direitinho, ninguém usou com ninguém. Só que a gente foi em pânico de um tiroteio e pegar uma bala na gente. É, de pegar uma bala na gente, as meninas grávidas passando mal. A negociação foi fundamental para que tudo terminasse bem? Sem dúvida nenhuma. E foi um fator preponderante na solução pacífica do conflito a chegada dos familiares do líder da rebelião, que era o Marcelo, né? Marcelo Martins, o líder da rebelião, foi transferido para outra cadeia. Um fato curioso e muito chato está acontecendo em Porto Ferreira, no interior paulista. A divulgação de listas com os nomes de pessoas chatas e maridos traídos da cidade. Já saiu uma primeira lista estrategicamente colocada em postes, bancas de revistas e muros. Ela foi divulgada o mês passado com 420 nomes de chatos e 54 nomes de maridos traídos. Na primeira lista, que provocou um mal estar e também muita gozação, é claro, o inimigo público dos chatos e traídos de Porto Ferreira já advertia. Se o seu nome até agora não saiu, não se preocupe, que na próxima lista sairá. Dentro da medicina, a especialidade que trata da impotência sexual foi uma das que mais evoluíram nos últimos dez anos. As descobertas e avanços para a cura da doença estão sendo apresentados no segundo congresso brasileiro sobre impotência sexual em Campinas. A impotência sexual é um dos grandes fantasmas do homem moderno. Ao contrário do que se imagina, ela não está relacionada com a idade, mas com as preocupações do dia a dia, má alimentação, cigarro e bebidas. Na maioria dos jovens, a impotência é causada por problemas psicológicos, como dificuldade de relacionamento. Nos homens com mais de 50 anos, a impotência geralmente acontece por causa de problemas orgânicos, como a má circulação do sangue, causada por excesso de gordura e colesterol. Não é possível saber o número de homens que sofrem de impotência sexual, porque até pouco tempo os homens não admitiam ter esse problema e não procuravam os especialistas. O homem já está perdendo um pouco da inibição e tem procurado com maior frequência os consultórios dos especialistas que muitas vezes esses pacientes vêm inclusive acompanhados das suas próprias esposas, das suas companheiras. O segundo congresso brasileiro de impotência sexual masculina que está acontecendo em Campinas mostrou novidades como esta prótese inflável que mantém o pênis ereto pelo tempo que a pessoa quiser. Mas o principal desafio da medicina continua sendo a cura definitiva para a impotência causada por problemas físicos. Hoje, graças aos recursos de diagnóstico, nós temos condições de fazer uma avaliação detalhada das causas que levaram o paciente à impotência e, consequentemente, dar a ele um tratamento correto e que resolva definitivamente o problema. A menina que sofreu um duplo transplante há um mês deve voltar para casa em breve. A informação foi dada pelo médico que chefiou a cirurgia na beneficência portuguesa em São Paulo. Há um ano, Patrícia Bonfim teve uma hipertensão pulmonar primária, uma doença rara em crianças. Para salvar a vida dela, foi necessário realizar um duplo transplante, de coração e pulmão. Hoje faz exatamente um mês que Patrícia fez o transplante. Nesse período, ela superou uma rejeição e uma infecção. Agora, Patrícia e a mãe estão ansiosas para voltar para casa. E aí, Patrícia, está cansada de ficar no hospital? Estou, estou super cansada. Por quê? Ficar trancada aqui. É? Para onde você quer ir? Quero ir para casa, voltar à vida normal. Eu acho que é semana, né? Semana até o final da semana, já dá para ela ir. Se Deus quiser, a gente volta à vidinha, né? Patrícia vive nestes cômodos na casa de Dona Liana, que é a patroa da mãe dela. Dona Liana também está ansiosa para ter Patrícia de volta. E hoje recebeu o médico-chefe da equipe que transplantou a menina para uma avaliação nas condições da casa para boa recuperação de Patrícia. A gente passou, assim, já por um período, assim, de muita preocupação e atenção. E parece que agora deu tudo certo. E está na hora da gente trazer a nossa garotinha para casa, né? Aprovado aquele quarto, então, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que está em ótimas instalações e, realmente, não tenho nenhuma observação a fazer. Está muito bem. E a alta fica para quando? Nós, provavelmente, daremos alta na terça ou na quarta-feira. Vamos aguardar, talvez, um pouquinho mais até a conclusão de um exame, mas, seguramente, na quarta-feira ela deve vir para cá. Nesses tempos de crise, uma dica econômica. Dá para reformar o tênis velho, viu? Você vai ver como, já, já. O comércio está de parabéns pelo Dia dos Pais. Vamos lá, moçada, no ritmo! Você precisa dar uma paradinha de vez em quando. Mas o seu dinheiro, não. CDB e RDB Banespa. Aqui, seu dinheiro não fica parado. Vamos lá, moçada, moçada! Em nome do pai, filho, dê um Mirvaine. Badale seu pai. Ele vai conversar que não esperava tanto. Mirvaine, sempre à frente. A mais nova esperança para calvos e carecas está sendo lançada no Brasil. É um tratamento que aposta que a restauração do couro cabeludo é possível, desde que tratada internamente. O GH12 é composto por glóbulos orais e demonstra resultados muito superiores aos antigos tônicos milagrosos. Este otimismo dos calvos e carecas se deve ao sucesso deste tratamento em pessoas de até 65 anos. Antes da recuperação do folículo piloso, o GH12 cessa em pouco tempo a queda dos cabelos. Esta novidade pode ser adquirida somente pelo telefone 448-5000. Os cabelos são responsáveis por mais de 70% de sua aparência. Se você tem menos de 65 anos, está com queda de cabelos, é calvo ou careca, pense nessa possibilidade. O telefone para pedidos do GH12 é 011-448-5000. O GH12 é um produto sério e de resultados cientificamente comprovados. Confira. Jornal de São Paulo. Oferecimento. Fundos de investimentos Banespa. As melhores alternativas para o seu dinheiro. E interclínicas, padrão em planos de saúde. A americana quer conscientizar a população. A coleta seletiva do lixo é o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida no município. Todos os dias a americana deposita 130 toneladas de lixo no aterro sanitário da cidade. O projeto americana tecendo qualidade de vida quer separar plásticos, metais, vidros e papéis do resto do lixo. E vender esse material para sucateiros e indústrias. O que se espera é diminuir a quantidade de lixo no aterro e fazer uma economia de até 60% com o aterro e com a coleta de lixo. O projeto começa ensinando quem normalmente ensina. Neste encontro as escolas de americana, que já tem programa de coleta seletiva de lixo, mostraram as escolas que não tem como esses materiais podem ser separados. A intenção é ensinar diretores, professores e depois passar isso aos 40 mil alunos das escolas estaduais, municipais e particulares de americano. Mais do que a prática da separação, o que se espera é conscientizar a população. É imprescindível a consciência do que se faz com o lixo, porque a responsabilidade do lixo é de quem gera o lixo, ou seja, de cada um de nós. Tênis também tem conserto. Em Campinas, uma loja especializada recupera qualquer defeito e deixa novinho, novinho um par de tênis que já estava pronto para ser jogado no lixo. Desde que existe tênis, sempre usei tênis. Todo mundo usa. O tênis é o calçado mais vendido nas lojas. É prático e o preferido dos pés, principalmente para os que andam o dia todo. Mas hoje em dia o tênis virou artigo de luxo, por causa do preço. Esse aí custa quase três salários mínimos. Mas um investimento desses pode durar quanto tempo? Um ano. Depois? Depois, com certeza, eu jogo fora. Ao invés do lixo, você pode mandar seu par de tênis para a oficina. É, para uma reforma geral. Essa empresa de Campinas faz todos os tipos de conserto. Troca o bico, o tecido e até a sola. O serviço mais caro fica por 700 cruzeiros reais. Valeu a pena, porque se a gente fosse comprar um tênis desse hoje, ia pagar uns 2,500, né? Então compensa mais arrumar do que comprar um outro novo. A tecnologia ajuda na montagem, mas o acabamento é quase todo artesanal. Se o estrago não for muito grande, o reparo pode durar duas horas. Os mais detonados dão mais trabalho, mas saem da oficina com cara nova. O único problema nisso tudo é o cheiro. O fedor é terrível. Mas a gente passa um perfuminho e a gente conserta o tênis numa boa. É, mas na hora do presente do dia dos pais, nada de usados não, hein? Por isso o comércio de São Paulo, principalmente os shoppings, teve um sábado que foi uma mãe. O movimento começou logo cedo nos shoppings. Os lojistas, que estavam desiludidos com a fraca movimentação do comércio, receberam um novo ânimo. As lojas ficaram cheias, algumas com promoção esperando faturar no dia dos pais o que deixaram nas prateleiras nesses últimos meses. Muitos pais acompanharam os filhos nessa aventura, comprovando mesmo que pai é pai em qualquer situação. E uma das principais ruas do comércio de Campinas vai se transformar num shopping center. O projeto é dos próprios comerciantes. Estação da Fepasa, centro de Campinas. Aqui começa a rua mais agitada da cidade. Mais fora do que dentro das lojas está a alma do negócio. Comida, roupa, ferramenta, joia. Os mais apressadinhos que passam pela 13 sem prestar muita... ... ... ... ... ... ... ... ...